Oi gente, estamos agora chegando em Kioto, a gente saiu de Osaka e no caminho para casa, gente, passando por Kioto, vamos tentar ir no Castelo de Ouro hoje, símbolo do Japão, cartões postais, vamos ver como vai estar, porque já é feriado, já está na semana de feriado aqui, vamos ver, porque o pessoal fala que costuma ser bem cheio, vamos conhecer aqui um pouquinho de Kioto, Kioto era a antiga capital do Japão, de Tóquio, então vamos conhecer um pouquinho aqui da cidade. O ingresso aqui é 400 reais o adulto e esses 400 ienes, 400 ienes adulto e 300 ienes criança, não é isso? É muito bonito, não sei o que está escrito, não faço nem ideia, é muito candido, foi 400 ienes adulto e 300 ienes criança. Chegamos ao Templo de Ouro e estamos entrando, é um jardim bem grande, pelo jeito tem uma rota certa para seguir, e a gente vai entrar agora, mas é muito bonito aqui, desde o estacionamento, a gente está super organizado, né, Marcos? Muito bom. É muito bonito, tem bastante turista hoje. Gente, já está aqui bem pertinho na hora que você entra. Vamos entrar. Ai, que maravilhoso. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, Marcos. Uou, olha que lindo. Agora a gente tem que achar um lugar para você tirar uma foto. Olha, gente, ali no fundo, que lindo. Muito lindo que a tela e com o templo, né, o templo, e com esse laguinho que tem ali no fundo, fica muito bonito, né? E hoje está com o sol, a claridade está bem legal. Aqui é um laguquinho. Olha, 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 olha. Maravilhoso, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Duas vezes em toda a sua história. Duas vezes durante a Guerra Civil, que destruiu muita coisa em Quioto, e mais recentemente em 1950, quando o monge enlouquecido incendiou o pavilhão. E por isso o castelo ganhou uma estátua da ave fênix, que fica bem no seu topo, significando assim a ressurreição das chamas. Este castelo possui três andares, sendo que os dois últimos são todos cobertos por folhas de ouro. A construção atual é de 1955. A construção atual é de 1955. E as árvores aqui estão bem verdinhas agora, porque estamos entrando na primavera, né? Agora acabou de terminar o inverno, então provavelmente todas devem ter ficado sem folhas e nasceram folhas novinhas. Então está tudo bem verdinho. Bonito, né, Ana? Fala aí. Lindo, lindo, perfeito. A vista é linda com esse lago ainda, né? O que que é aí, Igor? Amuletos. O que? Uma amuleta. Ah, ai, ai, ai. São amuletos. Sim, sim, sim. Cada um traz sorte, dinheiro, saúde, segurança para a família. Aqui é sucesso. Sucesso. Está querendo passar naquela prova de fênix. E como em todos os lugares mais tradicionais onde visitamos, havia muitas mulheres vestidas com kimonos muito bonitos e elegantes. Pessoal jogando dinheiro ali, ó. Ah, tem que acertar no potinho, será? Olha lá. Olha lá como joga ali. Nossa. Uou! Tem que acertar? O cara acertou lá, hein? O cara acertou, eu filmei ele acertando. Ah, caralho! Opa, acertou, acertou, acertou. Vai lá? Se soubesse, tinha que trazer lá, né? Olha lá, deve pegar tudo que eu sou de uma de ti, hein, lá, ô, Yuti. Vai, Yuti, vai, Yuti. Uou! É! O Yuti ficou tão empolgado que queria jogar uma nota de 10 mil ienes. Aí você ganha na loteria. Fica arreca, hein? Lojinhas. Ha, ha, ha. Lojinhas. Comprou? Comprou. O que você comprou? Comprou uma lembrancinha. Ah! Um quadro pra gente colocar na nossa casa. Olha! Deixa eu chegar no Brasil, e mostrar pra você. Vou colocar aqui mesmo. Que lindo. Ai, que lindo! Super baratinho. Lindo, lindo. Muito lindo. Olha o saque. É o chá. Ah, tem a cerimônia do chá aqui, será? Aí sim. Construído em 1220 para abrigar o shogun Kintsune Sayode durante sua aposentadoria, a antiga vila foi passando de geração para geração até 1408, quando após a morte de um dos sucessores se tornou um templo budista. E é por isso que vemos vários rituais desta religião. A beleza e a história deste lugar atrai inúmeros visitantes de várias regiões do mundo. A 3, 4 e 5 é da Tereza, é do Manuel Federico e da Rosarinho e da Código Sala que eu fiz. Vamos, 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 vamos. Eu estou para a gente sair daqui falando pra eles. Olha, um curi. É uma castanha, que ele é assado e aí ele abre tipo um pinhão, ó. É aqui do Japão, é bem típico. Vamos comer, eu nunca comi. Olha, mas é igualzinho o pinhão lá dentro. Hum, é igual pinhão o sabor. Igualzinho. Gostoso. Muito bom. Vamos ver se é gostoso desse negócio mesmo. Na minha opinião, parece batata doce. É, não, é verdade. Agora que o Edson falou, eu acho que parece mesmo. Mais batata doce dá do que pinhão. Porque ele é mais molinho, né? Não é pinhão, é mais durinho, uma consequência é mais durinha. É batata doce. Mas é gostoso, né? Bem gostosinho. Gostoso. Estamos saindo, já aqui, do Jardim do Kinkakuji. Muito bonito, o Jardim bem cuidado, vale a pena visitar. Esse é o terceiro castelo que nós conhecemos aqui, né, Jé? Conhecemos de Nagoya, conhecemos de Matsui, como vocês viram no vídeo anterior. E agora nós estamos aqui no Castelo de Ouro, que é um dos castelos mais conhecidos de todo o Japão. Então é muito bacana por essa diferença de ele ter essas folhas de ouro. É realmente um cartão postal do Japão. Não somente aqui de Kyoto, mas de todo o Japão. Então vale a pena passar aqui. Você que vem para o Japão, mesmo que é passeio de alguns dias, vale a pena se reservar um dia para você vir aqui no castelo de Kyoto. É muito bonito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Fiquem com Deus e até mais.